Oh, tu já te perguntaste porque é que algumas fotografias ficam tão nítidas e outras tu nunca consegues chegar nesses resultados. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 3 coisas que vão fazer com que as tuas fotografias fiquem mais nítidas a partir de agora. Bora! Oi, aqui é o Sérgio Nogueira, eu sou fotógrafo e editor de imagens e nesse canal do YouTube aqui tu vais encontrar muito conteúdo sobre fotografia, sobre edição de imagem para fazer aí da tua fotografia mais reconhecida, tá? Então se tu gostas desse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui nesse vídeo, inscreve-te aí no canal, nós temos sempre muito conteúdo por aqui, tá? E como eu te falei, nesse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas que vão influenciar diretamente a nitidez da tua fotografia. Tá Sérgio, mas quais são essas 3 coisas? Vamos lá, vou começar pela primeira, que é uma das coisas mais importantes quando nós falamos de fotografia. Que é o quê? É a luz, tá? É a base de toda a nossa fotografia. Sérgio, mas o que é que luz tem a ver com a nitidez da minha imagem? Tem tudo. Vou-te mostrar, por exemplo, essa fotografia aqui. Repara, por muito que essa fotografia... Essa é uma foto editada, tá? Então essa é a foto já depois do tratamento que eu fiz nela. Por muito que essa fotografia, ela tenha nitidez, ela nunca vai ser uma fotografia tão nítida, por exemplo, como essa fotografia aqui. Sérgio, mas porquê que essa fotografia vai ter menos nitidez? Por uma questão de luz. Sérgio, te explica melhor isso para que eu entenda. Pessoal, ó, outro exemplo aqui. O que é que nós temos aqui nessa imagem? Nós temos uma fotografia em que a luz principal, que nesse caso é a luz do sol, ela está contra, ela está a entrar de frente para a minha lente. E isso o que é que faz? Quando eu tenho uma luz de frente, uma luz que entra diretamente na minha lente, essa luz ela vai causar esse efeito, que muitas pessoas chamam de efeito de flare, ok? E esse efeito, ele normalmente, ele já tira um pouco de nitidez. Sérgio, quer dizer que isso é um erro? Não. Quer dizer que isso muitas vezes é feito de uma forma propositada, como é esse caso. Eu quero esse efeito de névoa, esse efeito um pouco mais de sonho. Eu quero trazer isso para a minha fotografia, então usei isso propositadamente, tá? Ah Sérgio, e como é que tu consegues deixar ainda assim um pouco da imagem com esse efeito, mas a outra parte da imagem bem nítida? Calma que eu vou falar, esse é o nosso terceiro ponto, tá? É o último ponto que eu vou falar aqui. Tem como fazer isso, tá? Tem como misturar um pouco desses dois efeitos. Agora, o que tu tens que entender nesse primeiro momento é que sim, a luz ela é muito importante para deixar a minha fotografia mais nítida ou tirar a nitidez, caso seja esse o meu objetivo, tá? Sempre que nós temos uma luz mais direta, olha aqui essa fotografia, sempre que nós temos uma luz mais direta, a minha imagem ela vai ter mais nitidez. Ah Sérgio, isso significa que, por exemplo, se eu estiver num lugar que não tem muita luz disponível, por exemplo, nessa foto aqui, essa foto é num lugar no escuro e olha como essa fotografia ela está extremamente nítida. Por quê? Porque quando eu não tenho uma luz, uma opção de luz natural para eu utilizar para a minha fotografia, eu posso criar essa luz, ou seja, essa fotografia aqui foi feita com o uso de flash, ok? Flash, ah Sérgio, qual flash? Nesse caso aqui eu usei flash fora da minha câmera, mas também é possível utilizar um flash em cima da própria câmera, tá? Então o que é que eu quero que vocês entendam? Sim, luz é essencial para nós termos uma fotografia com mais nitidez, seja uma luz natural ou seja uma luz artificial, tá? Sérgio, entendi, segundo ponto qual é? Então o segundo ponto é o que eu te vou mostrar aqui. O nosso segundo ponto tem a ver com a abertura da nossa lenda. Deixa-me entender melhor isso. Ó, lembram-se dessa fotografia aqui que eu acabei de mostrar para vocês? Essa fotografia, ela foi feita com uma abertura de 3.5 e com uma 85mm, tá? Vocês podem ver aqui o exif dessa fotografia. E o que é que isso significa? Quando eu tenho um F, ok? Mais baixo, ou seja, quanto menor é o meu número do F, menor é a minha profundidade de campo. E o que é que isso significa? Quanto menor é esse número do F aqui, mais luz entra na minha fotografia, mas também mais desfocado vai ser o fundo, ok? E o que é que nós temos nessa fotografia? Nós temos exatamente o contrário. Enquanto nessa imagem eu tinha um F de 3.5, que é uma abertura relativamente grande, nessa aqui eu já tenho um F de 7.1. E o que é que isso significa? Que eu aumentei a minha profundidade de campo e isso impacta diretamente com a nitidez da minha fotografia. Então reparem, enquanto na outra fotografia eu tinha um fundo desfocado, nessa fotografia aqui eu tenho um foco no primeiro plano, um foco no segundo plano, um foco no meu terceiro plano e eu tenho praticamente toda a imagem com muita informação, tá? Então sim, a abertura da nossa lente, ela altera o campo de profundidade, que altera a nitidez da minha imagem. Eu sei que isso pode ser um pouco confuso no início, mas basicamente para ficar mais simples, quanto maior é o F, mais nítida vai ser a minha fotografia. Obviamente que tem algumas exceções, mas não vou entrar nisso aqui nesse vídeo. De forma geral, é a forma mais clara para que tu possas entender isso, ok? E essa fotografia é uma foto que inclusive eu gosto muito, 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 porque ela é uma fotografia que conta muitas histórias e isso é uma coisa que eu procuro muito sempre que eu saio para fotografar, nesse caso casamentos, tá? E essa foto foi premiada três vezes internacionalmente, então é uma das fotos mais reconhecidas aí do meu trabalho, tá? Bom, e antes de eu te falar do terceiro elemento que vai fazer com que o teu trabalho, as tuas fotografias fiquem mais nítidas, eu quero que me digas aqui nos comentários o que é que tu estás a achar desse tipo de conteúdo, porque aí eu consigo entender o gosto de vocês que estão a assistir e criar mais conteúdos relacionados com isso, tá bom? Então deixa o like, comenta aí e vamos para o terceiro ponto, ok? E o que é o terceiro ponto? É a edição, ok? Sérgio, como assim a edição? Lembram-se que eu falei aqui que é possível nós termos uma fotografia com esse efeito um pouco mais nublado, digamos assim, um efeito mais de desfoque e em outras partes da imagem um efeito mais nítido? Pois é, sempre que eu mostro essas fotografias, às vezes as pessoas dizem assim, ai meu Deus Sérgio, mas como é que é possível ter uma fotografia tão nítida assim? Tem três formas, já falei, luz, olha como essa fotografia tem uma luz direta, a fotografia aqui, o sol está desse lado, então a primeira coisa, luz. Segunda coisa, profundidade de campo, vamos ver aqui essa imagem, f5.0, ou seja, ela é uma fotografia que vai ter um campo de profundidade maior, para eu ter uma informação até lá ao fundo, ou até às montanhas aqui. E a terceira coisa é o quê? É a edição. E quando eu falo de edição, o que é que vai fazer a nossa fotografia mais nítida? Tem várias formas de adicionar nitidez à nossa fotografia, mas uma das coisas que eu gosto muito de utilizar é a claridade, tá? Olha como a claridade, ela traz um detalhe maior para a minha imagem, tá? Então eu posso usar a claridade, eu posso também usar o meu detalhe aqui, aumentar a minha nitidez, então tem várias formas de nós deixarmos a fotografia mais nítida com a edição. Mas aí tem um problema que muitas vezes surge, que é o quê? Sérgio, eu quero adicionar nitidez à minha fotografia, só que, por exemplo, eu até gosto do efeito da claridade, só que olha o que acontece, o chão fica estranho. O casal, a pele das pessoas fica estranha também, então o que é que eu faço para eu não poder fazer isso? Eu posso utilizar esses ajustes de forma localizada, ou seja, eu posso simplesmente pegar, usar uma máscara e criar apenas esse ajuste em partes da minha fotografia e não na fotografia como um todo. Então, por exemplo, eu posso selecionar um pincel aqui e em vez de eu adicionar a nitidez ou a claridade em toda a fotografia, eu posso fazer o seguinte, eu posso aumentar aqui a nitidez um pouco e a claridade e adicionar só em algumas determinadas partes da minha imagem. Então, a partir desse momento, eu posso adicionar, por exemplo, só nesse meu fundo aqui, caso seja essa a minha vontade, eu posso adicionar só nessa parte onde tem as casas, que eu quero que tenha um pouco mais de detalhe. E olha a diferença que apenas esse ajuste faz. Então, ó, ah Sérgio, quer dizer que nessa fotografia tem que ser assim? Não, quer dizer que tem que ser o que vocês querem, vocês têm que achar sempre a melhor forma de chegar no resultado que vocês querem. O que não podem é que um ajuste geral estrague parte da fotografia e depois não tenha como voltar atrás, tá? Então, o que é que eu fiz aqui? Eu adicionei um pouco mais de nitidez ali. Ah Sérgio, mas passou um pouco para o mar, eu não queria. Eu posso clicar aqui em subtrair, voltar a selecionar o pincel e apagar onde eu não quero, tá? Então, ó, agora sim, olha, apenas com esse ajuste, de forma bem rápida, eu consigo ter uma nitidez mais interessante aqui no fundo. Eu consigo ter mais detalhe. E aí, vocês podem selecionar mais, menos e fazer tudo perante o gosto de cada pessoa, tá? Então, ó, sim, a edição é muito importante para trazer essa nitidez para o nosso trabalho, mas nós temos que ter cuidado para não, por exemplo, não adicionar nitidez na fotografia toda e estragar completamente a pele das pessoas, tá? Porque, ó, olha o que é que faz a nitidez, olha como a roupa fica estranha, olha como a pele fica estranha também. Então, é possível sim, nós fazemos isso, mas de uma forma localizada, usando o nosso Lightroom, tá bom? Ó, outro exemplo aqui, uma luz mais direta, uma contraluz. Olha como o campo de profundidade, ele muda completamente o resultado final da nossa fotografia. Então, olha só, esses são os três elementos que vão fazer da tua fotografia mais nítida. Se tu gostaste desse conteúdo, eu quero te convidar para as nossas aulas semanais. Então, todas as segundas-feiras, aqui no YouTube, eu faço uma aula sobre fotografia, sobre edição de imagem e essas aulas são gratuitas para aquelas pessoas que se inscrevem, tá? Então, o link da inscrição está aqui na descrição desse vídeo. Faz a tua inscrição, deixa o like, inscreve-te no canal aqui e conta comigo aí para evoluir aí, levar a tua fotografia, a tua edição para o próximo nível. Bora!